Inicia-se o jogo. Cortar um pela esquerda, ter um bolo pelo meio, pirulito pelo outro, biscoito, sei lá o que que é isso. Lá vamos nós. Lavei a nuvem. E vai pelo faro. O faro vai longe. Vai comendo. É pirulito, é cuscuz, sei lá o que que é isso. E lá vai o cara. Cortou pelo meio. Lá vem ele. Tem que desviar do grandão, não conseguiu desviar, perdeu. Deu mole. Lá vamos nós de novo iniciando o jogo. Vamos lá. Começando do zero, hein. Pegamos o pirulito, a bala, a chicleta, sei lá o que que é isso. Temos o bolo ali, não quis não. Vamos cortar aqui pela esquerda. Peguei esse bolo aqui que é melhor, mais gostoso que o outro. Olha o bolo, hein. Olha, biscoito. Vamos nós. E lá vamos nós. Biscoito, maçã, sei lá o que que é isso. Melancia, chiclete, ó, pirulito. Lá vem, vamos embora, biscoito. Picolé, biscoito de novo. Mais um bolo. Picolé, biscoito de novo. Peguei a esquerda, fui para a direita. Fui pelo faro. Lá vem nós, olha só. Olha só. Alcicleide olhando, Nicolas quebrou. Perdeu o jogo. Vamos nós, novamente, hein. Vamos iniciar o jogo. Vamos lá, a chiclete vai narrar. Narra aí a chiclete. Lá vemos nós. Fiz o giro. Puxei pelo meio. Fui para a esquerda, comi o pirulito. Bala, chiclete, sei lá o que que é isso. Vamos lá. Pegou o cadeado. Até o cadeado ele come. Olha lá, ó. Bala, biscoito. Vai, bateu no grandão, já era. Perdeu mais uma vez. Vamos continuar, hein. Vamos iniciar o jogo mais uma vez. Os clientes querem narrar o jogo e estão com vergonha. Vai lá, Nicola. Dá uma narrada aí. Vai, narra direito. Pegou um biscoitinho, pegou um bolinho, pegou uma balinha. Cadê a balinha? Uma balinha. Pegou a bola, não pegou não. Pegou a moedinha. Cinco dólares. Pegou o pirulito. Pegou o biscoito. Pegou o pirulito, pirulito. Pegou o biscoito, 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 melancia, eita. E tem um grandão ali. E morre grandão, mas morre. Eita, ele morreu. Agora vai. Ninguém me segura. Se empolgou, bateu, já era. Já era. Inicia o jogo novamente. Continua. Continua. Play no game. Vamos lá. Agora vai. Comeu o biscoito, comeu o pirulito, bolo, chocolate. Pegou a moeda. Biscoito, sei lá o que é aquilo. Vamos lá. Opa, virou aí. Não deu tempo. Perdeu mais uma. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Não desiste não. Play game. Agora, ninguém segura. Pegou o pirulito. Ali tem um bolo aí, não quis. Ficou rodeando. Pegou o bolo agora. Olha lá, banana. Banana. Será que é aquilo? Ih, rapaz, olha. Olha o grandão aí. Desvia dele. Passou perto do grandão, tirou o fininho. Vai tirar uma onda. Vamos embora. Zigue-zague nele. O que é aquilo ali? Imã? Sei lá. Vamos lá. Opa, vira, vira. Mais uma vez ele deu mole.